Ano Bíblico, 6 de Agosto, Isaías, capítulo 52 Entronizada, ó Jerusalém, livre-se das correntes em seu pescoço, ó cativa cidade de Sião Pois assim diz o Senhor, vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês serão resgatados Pois assim diz o soberano, ó Senhor, no início o meu povo desceu para morar no Egito Ultimamente a Assíria o tem oprimido, e agora o que tenho aqui? Pergunta o Senhor Pois o meu povo foi levado por nada, e aqueles que o dominam zombam, diz o Senhor E constantemente o dia inteiro meu nome é blasfemado, por isso o meu povo conhecerá o meu nome Naquele dia eles saberão que sou eu que o previ Sim, sou eu, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas Que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação Que dizem a Sião, o seu Deus, reina Escutem, suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com seus próprios olhos Juntas cantem de alegria, vocês, ruínas de Jerusalém Pois o Senhor consolou o seu povo, ele resgatou Jerusalém O Senhor desnudará seu santo braço, à vista de todas as nações E todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus Afastem-se, afastem-se, saiam daqui, não toquem em coisas impuras Saiam dela e sejam puros, vocês que transportam os utensílios do Senhor Mas vocês não partirão apressadamente, nem sairão em fuga Pois o Senhor irá à frente de vocês, o Deus de Israel será a sua retaguarda Vejam, o meu servo agirá com sabedoria Será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele Sua aparência estava tão desfigurada Que ele se tornou irreconhecível como homem Não parecia um ser humano De igual modo, ele aspergirá muitas nações E reis calarão a boca por causa dele Pois aquilo que não lhes foi dito, verão E o que não ouviram, compreenderão Isaías capítulo 53 Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro E como uma raiz saída de uma terra seca Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse Nada havia em sua aparência para que o desejássemos Foi desprezado e rejeitado pelos homens Um homem de dores e experimentado no sofrimento Como alguém de quem os homens escondem o rosto Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades E sobre si levou as nossas doenças Contudo, nós o consideramos castigado por Deus Por Deus atingido e afligido Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões Foi esmagado por causa de nossas iniquidades O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele E pelas suas feridas fomos curados Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós Ele foi oprimido e afligido E contudo, não abriu a sua boca Como um cordeiro foi levado para o matadouro E como uma ovelha que diante de seus tosqueadores Fica calada Ele não abriu a sua boca Com julgamento opressivo, ele foi levado E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes Por causa da transgressão do meu povo Ele foi golpeado Foi lhe dado um túmulo com os ímpios E com os ricos em sua morte Embora não tivesse cometido nenhuma violência Nem houvesse nenhuma mentira em sua boca Contudo, foi da vontade do Senhor Esmagá-lo e fazê-lo sofrer E, embora o Senhor tenha feito da vida dele Uma oferta pela culpa Ele verá sua prole E prolongará seus dias E a vontade do Senhor Prosperará em sua nação Depois do sofrimento de sua alma Ele verá a luz E ficará satisfeito Pelo seu conhecimento Meu servo justo Justificará a muitos E levará a iniquidade deles Por isso, eu lhe darei uma porção Entre os grandes E ele dividirá os despojos Com os fortes Porquanto, ele derramou sua vida Até a morte E foi contado entre os transgressores Pois ele levou o pecado de muitos E pelos transgressores intercedeu Isaías, capítulo 54 Cante, ó estéreo Você que nunca teve um filho E rompa em canto Grite de alegria Você que nunca esteve em trabalho de parto Porque mais são os filhos da mulher abandonada Do que os daquela que tem marido Diz o Senhor Alargue o lugar de sua tenda Estenda bem as cortinas de sua tenda Não o impeça Estique suas cordas Firme suas estacas Pois você se estenderá para a direita E para a esquerda Seus descendentes Desapossarão nações E se instalarão em suas cidades abandonadas Não tenha medo Você não sofrerá vergonha Não tenha o constrangimento Você não será humilhada Você esquecerá a vergonha de sua juventude E não se lembrará mais Da humilhação de sua viúvez Pois o seu Criador é o seu marido O Senhor dos Exércitos é o seu nome O Santo de Israel é seu Redentor Ele é chamado O Deus de toda a terra O Senhor chamará você de volta Como se você fosse uma mulher Abandonada e aflita de espírito Uma mulher que se casou nova Apenas para ser rejeitada Diz o seu Deus Por um breve instante Eu a abandonei Mas com profunda compaixão Eu a trarei de volta No impulso de indignação Escondi de você Por um instante O meu rosto Mas com bondade eterna Terei compaixão de você Diz o Senhor O seu Redentor Para mim Isso é como os dias de Noé Quando jurei Que as águas de Noé Nunca mais tornariam A cobrir a terra De modo que agora jurei Não ficar irado Contra você Nem tornar A repreendê-la Embora os montes Sejam sacudidos E as colinas Sejam removidas Ainda assim A minha fidelidade Para com você Não será abalada Nem será removida A minha aliança de paz Diz o Senhor Que tem compaixão De você Ó cidade aflita Açoitada por tempestades E não consolada Eu a edifiquei Com turquesas Edificarei seus alicerces Com safiras Farei de rubis Os seus escudos De carbunculos As suas portas E de pedras preciosas Todos os seus muros Todos os seus filhos Serão ensinados Pelo Senhor E grande será a paz De suas crianças Em retidão Você será estabelecida Em tirania Estará distante Você não terá nada A temer O pavor Estará removido Para longe Ele não se aproximará De você Se alguém A atacar Não será Por obra Minha Todo aquele Que a atacar Se renderá A você Veja Fui eu Quem criou O ferreiro Que sopra as brasas Até darem chama E forja uma arma E forja uma arma própria Para o seu fim E fui eu Quem criou O destruidor Para gerar O caos Nenhuma arma Forjada contra você Prevalecerá E você Refutará Toda língua Que a acusar Esta é a herança Dos servos Do Senhor E esta é a defesa Que faço Do nome deles Declara O Senhor Isaías Capítulo 55 Venham Todos vocês Que estão com sede Venham As águas E vocês Que não possuem Dinheiro algum Venham Comprem E comam Venham Comprem Vinho E leite Sem dinheiro E sem custo Por que gastar Dinheiro Naquilo que não é pão E o seu trabalho Ardo Naquilo que não Satisfaz Escutem Escutem-me E comam O que é bom E a alma de vocês Se deliciará Com a mais fina Refeição Deem-me ouvidos E venham a mim Ouça-me Para que sua alma Viva Farei uma aliança Eterna com vocês Minha fidelidade Prometida a Davi Vejam Eu o fiz Uma testemunha Aos povos Um líder E governante Dos povos Com certeza Você convocará Nações Que você Não conhece E nações Que não o conhecem Se apressarão Até você Por causa do Senhor O seu Deus O Santo de Israel Pois ele Lhe concedeu Esplendor Busquem o Senhor Enquanto é possível Achá-lo Clamem por ele Enquanto está perto Que o ímpio Abandone O seu caminho E o homem Mal Os seus pensamentos Volte-se ele Para o Senhor Que terá misericórdia dele Volte-se Para o nosso Deus Pois ele dá De bom grado O seu perdão Pois os meus pensamentos Não são os pensamentos De vocês Nem os seus caminhos São os meus caminhos Declara o Senhor Assim como os céus São mais altos Do que a terra Também os meus caminhos São mais altos Do que os seus caminhos E os meus pensamentos Mais altos Que os seus pensamentos Assim como a chuva E a neve Descem dos céus E não voltam para eles Sem regarem a terra E fazerem-na brotar E florescer Para ela produzir semente Para o semeador E pão para o que come Assim também ocorre Com a palavra Que sai da minha boca Ela não voltará Para mim vazia Mas fará O que desejo E atingirá O propósito Para o qual A enviei Vocês sairão Em júbilo E serão Conduzidos Em paz Os montes E colinas Irromperão Encanto Diante de vocês E todas as árvores Do campo Baterão palmas No lugar do espinheiro Crescerá o pinheiro E em vez de roseiras bravas Crescerá a murta Isso resultará Em renome Para o Senhor Para sinal eterno Que não será destruído Querido ouvinte Que Deus lhe abençoe Se você ainda não é inscrito Em nosso canal O Bom da Bíblia No Youtube Se inscreva E ative o sininho Das notificações Canal O Bom da Bíblia Compartilhando A palavra de Deus O Bom da Bíblia O Bom da Bíblia